Olá, amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Dê uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 1.500 vídeos só subventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist lanterna tática e algum vídeo pode ser útil para vocês. Está dando reflexo aqui? Deixa eu mostrar para vocês verem o que é. É um telescópio, umidificador, desumidificador e um aquecedor. Então é isso que está dando reflexo. Então é uma curiosidade, gente, o ledzinho aqui, né? Olha, tem um ledzinho aqui, certo? Que acende. Esse é um S20 da Samsung, ele acende o ledzinho. E aí, quantos lumens tem esse ledzinho? Olha, é uma dúvida, gente. Muda de celular para celular? Eu acredito que realmente mude, né? Acredito eu que quanto mais moderno vá ficando, provavelmente vai ficando mais forte o led, né? Pela lógica. Mas e os lumens? Então, eu tenho aqui um luxímetro. Luxímetro, vou virar ele lá para a luz. Ele mede o luxímetro, mas eu não tenho experiência no assunto, nada. Então, eu fiz a medição assim por comparações, tá? Comparações, inclusive, até com chaveirinho, com lanterninha, tá? Aqui, por exemplo, com 30 lumens, né? Medindo, ficou próximo, né? Então, eu diria que entre 25 e 30 lumens. Esse modelo ficaria entre 25 a 30 lumens nos vários testes aí que eu fiz, tá? Mas, eu poderia até considerar 30 lumens, já que comparado aí com outros, os 30 lumens desses parecem até um pouquinho mais fortes aí. Então, acho que dá para considerar 30 lumens, sim, tá? Mas é isso, gente. É só uma curiosidade, porque eu pesquisei, pesquisei, pesquisei bastante. Eu vi, acho que em algum lugar, falando em mil lumens. Acho que foi o único lugar que eu achei falando em mil lumens, mas eu não entendi direito. E... Eu não lembro exatamente, já faz um tempo, que se era realmente o celular ou um LED que daí você adaptava no celular, eu não lembro. Mas mil lumens achei demais, né? Então, mas faz um tempo. Daí, agora, pesquisando novamente, eu não encontrei mais nada, né? Falando sobre o assunto. Pelo menos agora, no momento que eu estou gravando, eu não encontrei nada. E... Então, eu falei, mas quantos lumens tem realmente, né? Olha, eu acho que... Né? 30 lumens, né? Ah, mas tem outro muito, muito mais forte. Tem, mas... Será que chegam 50 lumens? Não sei. É muito difícil acreditar que tem algum celular que realmente atinja 200 lumens, 800 lumens, não? Eu, pelo menos até o momento, eu acredito que ainda não tem, não. Mas posso estar enganado, né? De repente, tem algum... Porque tem celulares muito diferentes, realmente, né? Tem celulares, inclusive, muito grandes, assim, né? Que tem umas baterias diferenciadas, que você olha, assim, é duas, três vezes maior do que esse daqui, por exemplo. Porque daí a bateria dura muitos e muitos dias, né? Tem uns celulares aí, que eu já vi que você pode deixar cair no chão. E ele tem uma proteção, assim, que protege, né? São celulares mais caros, inclusive, né? Esse daqui, por exemplo, eu não pus. Eu não pus a... Aquela coisinha... A película, né? Aí já está com alguns risquinhos, né? Já está com alguns anos de uso. Porque eu achei que ia proteger totalmente, totalmente. Já que é cheio de proteção, essa tela e tal. Mas não, fez. Fez alguns risquinhos, sim, tá? Então... Bom, levando-se em conta o que eu já usei ele, né? Mas... Fez pequeninhos riscos, mas fez sim, tá? Então... Não é indestrutível, assim, também, não. Essa tela aqui... Mas, então, é isso. Eu vou considerar 30 lumens, sim. Se você souber de alguém que realmente fez testes, né? Ou se você leu em algum lugar, mais ou menos aí, quantos lumens tem alguma marca aí de celular, né? Vai ser interessante você falar. Pra ver se está próximo desse... Ou se for aqueles diferentes, né? Ainda assim, é interessante você colocar. Falar, olha, tem um aqui de 300 lumens, 400 lumens, mas ele é grandão, né? Tem um LED maior, né? Mas é interessante conhecer. Saber esses celulares aí. Só não coloca link a essas coisas, tá, gente? Mas você pode falar o modelo do celular, tudo. Que daí a gente dá uma pesquisada pra conhecer. Então... Mas esse daqui, o S20 da... Deixa eu ligar o ledzinho dele. O S20 da Samsung. 30 lumens só. Não mais do que isso. Então... Porque assim parece, olha, muito forte e tal, mas não é. Mas não é assim, não é assim, ó. Tá, então é forte e é, mas é... São 30 lumens, né? 30 lumens, né? Deixa eu colocar a lanterninha aqui. Tá em 30 lumens também, ó. É em 30 lumens, ó. Então... É, não dá pra comparar as duas só. Só com o aparelhinho medindo, né? São, vocês entenderam e tal. Mas é... Não passe 30 lumens, não. Não tem jeito, né? Aqui. Ela não... Aí a câmera compensando, tá? Realisticamente eu tô vendo mais isso daqui assim, tá? Mesmo perto, mesmo perto, eu tô vendo mais ou menos isso. Não é tudo aquilo não. Que daí a câmera dá uma... Uma compensada... Dá uma compensada, né? Agora, por exemplo, se a gente for aqui... Esse daqui, esse chaveirinho, por exemplo... Não tô vendo assim também, tá? Então é... A câmera compensando, tá? Ó... Agora se eu já colocar... 180 lumens, ó... Aí fica forte mesmo, ó. Muito, muito forte. Esse chaveirinho... Por exemplo, chega a 500 lumens, olha isso. Olha isso. Ó... Você esquenta muito. A minha mão tá com uma certa distância, mas tá esquentando muito a minha mão. Muito, muito mesmo a minha mão, né? Então... É... Gente, é só uma curiosidade. Então lembrando, eu não tenho, assim, como fazer testes precisos e tal. Talvez eu até tivesse colocando canos de PVC e tal. O pessoal faz aí com cano de PVC, coloca um monte de coisa pra não rebater a luz e tal. Fica uma coisa mais profissional. Assim, né? Então... Meus testes são mais simples, tá? Aí eu uso luxímetro. Vou virar ele pra luz, ó. Daí ele vai... Vai aumentar. Quando tem pouca luz, ele diminui. Tô cobrindo, tá vendo? Então, eu faço testes, assim, comparando, né? Então, por comparação, eu cheguei à conclusão que ele tem 30 lumens, tá? Então, você que quer comprar esses chaveirinhos aí, às vezes tá escrito lá, 100 lumens, você fala, poxa, 100 lumens não é nada. Se tiver mesmo 100 lumens, né? Bom, vai ser três vezes mais forte que o seu celular. Então, tem isso daí também. 100 lumens é bastante, desde que seja real, né? Desde que seja real. Essas marcas aqui, como, por exemplo, Nightcore, Fenix, várias marcas boas aí, que são caras, realmente, mas daí, realmente, o lumen é real, né? O que a gente vê muito aí, é lanternas, inclusive chaveirinhos, que daí, fala que é mil lumens, quando você testa, não tem aquilo, né? Deixa eu ver, acho que tem até um aqui perto. Deixa eu ver aqui. Esse daqui, por exemplo, teve vendedor anunciando ele a 800 lumens, mil lumens, 500 lumens. Se eu não me engano, chegou a 200 lumens. Faz tempinho já que eu fiz o teste, mas se eu não me engano, chegou a 200 lumens. Bem distante dos mil lumens aí anunciados. Então, isso é muito comum acontecer. Mas quando se trata de Nightcore, de Fenix, né? Aí não, é realmente real a coisa, né? Gente, eu espero que o vídeo seja útil e dêem aquele likezinho amigo para ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho, ao lado do Ventiladores, para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço. Dêem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 1500 vídeos só sobre Ventiladores. E algum deles pode ser útil para vocês. Tem também a playlist Lanterna Tática e algum vídeo pode ser útil para vocês. E tem as playlists também, onde vocês encontram também, eu não sei se é Lua e Planetas pelo Telescópio. Não lembro, tem tanta playlist que dá e tem os vídeos do Telescópio. Tem o umidificador ultrassônico, desumidificador elétrico. Tem a playlist do aquecedor, né? E a do ventilador, né? Gente, é isso. E até mais!